Enquanto levo e busco minha filha na escola A minha filha Duda, ela ama o Joãozinho Apesar de nem sempre entender muito bem as piadas Olha a tua idade Sete aninhos ela tem, Joãozinho Sete aninhos, que querida Aliás, Joãozinho, manda um beijo pra ela Ela quer muito beijo teu, a Duda Oi, Duda, um beijo do seu amiguinho Joãozinho Ai, que amor Me adiciona no Snapchat Arroba Joãozinho Esses dias, a nossa ouvinte aqui continua Meu marido passou por uma situação E ao me contar Nós logo pensamos Precisamos da consultoria da Mestra Rodaic E os seus assessores pretinhos Sobre esse assunto que envolve traição Sim, o famoso sete Sabe o que é sete, Rafinha? O sete Pódigo esportivo Pódigo de ética da traição, gente Chegou a hora da gente traduzir Pô, tem uma sigla Entendeu? Pra nossa audiência é sete Pódigo de ética da traição Entendeu? A nossa ouvinte identificou que ela tem uma questão aqui Pra ser resolvida por nós Meu marido passou numa rua e viu o carro de um amigo estacionado Foi diminuindo a velocidade pra cumprimentá-lo Mas olhem a surpresa Ao chegar mais próximo Viu que a esposa de um outro amigo estava dentro do tal carro E pareciam estar tendo uma conversa bem íntima Quando chegou em casa, ele me contou a cena e disse que estava se segurando pra não contar para o amigo O suposto marido traído Eu disse pra ele não se meter E ainda complementei com esta frase importante Ema, 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 cada um com seus problemas Pura filosofia Ele não concordou comigo Disse que é um dever de irmão De brother Ele disse que tem que contar pro amigo Porque se fosse com ele, ele gostaria de saber Eu discordei dele E então ficamos nesse impasse Impasse que vocês, pretinhos, vão resolver Contar ou não contar Qual a opinião de vocês? E agora? Ela termina só dizendo aqui Me elogia, querida Patrícia Obrigada, um beijo grande Rodai, eu te adoro Participa mais Colocar a ordem aí na sexta série Beijo a todos da Patrícia A Patrícia, então, é a nossa ouvinte que veio com esse dilema Que o casal está vivendo nesse momento Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema de qualquer envolvimento Numa história de um casal? É que muitas vezes, por exemplo Não tem nem traição Muitas vezes o casal briga O casal briga Aí vai lá na rede social E aí fala pra todo mundo da família Que não sei o que Aquele cafajeste Não sei o que Fala pros amigos E tal E aí tu acaba tomando partido de um ou de outro Eventualmente vai tomar partido de um ou de outro Só que aí daqui a pouco as pessoas que brigam Elas respostam Elas voltam E elas esquecem que elas falaram de tudo do outro Uma pra todo mundo Uma pra outra E uma pra outra Entendeu? Então, assim Na minha opinião Não se mete Não se mete Deixa que uma hora ele vai descobrir Uma hora ele vai descobrir Isso significa Porque segundo o marido dela O motivo dele querer contar É que ele gostaria de ficar sabendo Se ele fosse o marido traído Ele não gostaria Ele não gostaria Ah, não gostaria? Não, ele não gostaria Ele não gostaria Ele odiaria ficar sabendo, na real Prefere ficar sendo traído sem saber Galera Eu acho que sim Ah, se a minha mulher estiver feliz, Rodaica É É isso que eu ia dizer, pô Olha só Quer ser feliz Vai ser feliz, tá? Vai lá e vai ser feliz Isso te faz bem Te faz feliz Vai ser feliz Não me expõe Não expõe a nossa família É, é verdade E não enche o meu saco É, no caso não tá expondo Só tá dentro do carro, na rua Ah, não Aí eu não Peraí Aí que tá, Roda Eu tô falando Conseguiram fazer direitinho Eu tô falando de mim Exato Mas é que aí vem a tal da paixão Os caras se apaixonam E acham que são invisíveis Que ninguém vai ver Ah, e aí a tesão Que eles podem estar no estacionamento Do, do, da empresa Se forem colegas de empresa No estacionamento E não vão ser vistos É claro que eles vão ser vistos Em algum momento, entendeu? Esse é o detalhe, Rodaica Antes de tu falar ou não Alguma coisa A maior cagada dessa turma É tá no carro, na rua Vai no motel Não, a primeira cagada é essa aí Não, Alexandre Isso acontece Isso também A galera trai mesmo E é isso aí Nós estamos vendo Dois caras Não para na rua Vai no motel Não vai na tua casa Mas era só pra conversar Precisavam resolver uma questão Mas o carro tava no balance Exatamente Não sei Não tem essa informação O carro tava no balance Eles estavam íntimos Dentro do carro Ah, mas íntimos Uma pessoa sentada Quando Tava rolando então Uma pessoa sentada Do lado da outra Dentro do carro Já é íntimo por si só E se tu não vê a outra Não, mas até Não, Alexandre Uma carona É uma carona Mas é a mulher do teu amigo, porra Não, não Rodaica Parar na guete não dá Para então Numas ruas sem sair É porque não dá mesmo Não dá pra estacionar na guete Claro que não É verdade Eu já dei a barbada Não, íntimos Eu sou o íntimos Gel Olha só Que liga É o único íntimos Que tem é o gel Outra coisa No estacionamento da firma É perigoso Não dá Bá O cara vai trocar o pneu E aí a amiga vai ajudar E aí um cara assiste Na tela do Guaíba É E aí tu vai dizer o que Ela tava fazendo o que Chave de boca Pra te ajudar Não Chave de boca Não, ela tava ali Do teu lado Te dando um apoio moral Não, não Que situação Casou Se tu ver a minha mina me traindo Eu quero que tu me fale Tu quer que eu te fale Porque eu vou acreditar em ti A gente é muito amigo Não, eu não vou falar Moran Tu também Eu não vou brigar com vocês Não vai acontecer É pra falar então Não vai acontecer Não vai acontecer Tu tem alguma coisa pra me dizer, Moran? Ele tentou Ele tentou Rafa Ele tentou hoje de manhã Com aquele Whats Que ele te mandou emotivo Mas aí Como tu te emocionou Com a resposta Ele voltou atrás Eu tentei, né Rodaca Vou elogiar meu amigo Vou levantar a moral dele Depois eu vou trazer o problema Mas daí não vem o problema Me liga de vídeo por aí Eu quero ficar olhando Não, uma vez um Eu quero ficar olhando Eu quero ficar olhando